A nova diretoria do Coritiba esteve no CT hoje de manhã. Foi o primeiro contato do novo presidente Renato Folador e dos demais componentes do Conselho Administrativo com o elenco e com a Comissão Técnica Coxa Branca. O objetivo da conversa foi transmitir confiança e demonstrar o apoio da nova gestão ao grupo. Primeiro, falando do G6, eu fiz questão que todos conversassem com o grupo para que o grupo entenda que há uma unidade fora de campo na direção do clube e que é essa mesma unidade que nós esperamos que daqui para frente exista dentro do Curitiba. Mas nós viemos, acima de tudo, trazer confiança. Nós viemos trazer uma palavra de tranquilidade e uma palavra de crença de que nós podemos sair da situação que nós estamos, muito embora ela seja dramática. O presidente também destacou a necessidade de união e de uma mudança de postura da parte do elenco para a conquista dos objetivos na temporada. Eu, da mesma forma que transmiti a nossa confiança e o nosso apoio incondicional ao plantel, eu pedi uma mudança de postura. Quer dizer, a gente sabe do potencial que cada jogador tem, que o plantel tem, e nós sabemos que eles podem jogar e ter uma performance muito melhor. Mas, infelizmente, não só o plantel, mas todos nós, a própria torcida, nós estávamos num período de autoestima muito baixo. E o que a gente quer, então, é renovar essa autoestima, é mostrar para eles que nós somos capazes e que eles vão entrar para a história do Curitiba. Eu disse para eles que o covarde nunca tenta, o perdedor nunca persiste, mas o vencedor nunca desiste. Enquanto o sonho existir, nós temos que continuar sonhando juntos. Eu tenho certeza absoluta de que, pelo menos, tranquilidade, nós conseguimos trazer hoje a todo o plantel e a toda a comissão técnica. Mas, em contrapartida, nós vamos esperar muito deles no sentido de entrega, no sentido de mudança de postura dentro de campo. O próximo compromisso da equipe é em 2021, no dia 6, em casa, contra o Goiás. A bola vai rolar a partir das 8h30 da noite.